Cruzeiro! 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 Mais um reforço para o Cruzeiro. Depois de quase 11 anos, o lateral esquerdo Gilberto está de volta ao time Celeste com a experiência de quem foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006 e passou os últimos 5 anos no futebol europeu. Um atleta que já conviveu com a gente aqui em 98, teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro. Foi para o exterior, foi muito bem, seleção brasileira e acho que é um reforço muito bom que o Cruzeiro traz de volta. O Gilberto vem, faz um contrato de 2 anos com o Cruzeiro, os direitos dele pertencem a ele mesmo e a gente deseja aí sucesso e felicidade para o Gilberto. Gilberto disse que está feliz em vestir novamente a camisa do Cruzeiro e reencontrar velhos amigos. O fato de eu estar voltando para o Cruzeiro, são vários os motivos. São vários os motivos. Motivo pessoal, mas acima de tudo, essa vontade de poder voltar para um grande clube no Brasil. e esse crescimento que o Cruzeiro teve desde a minha primeira passagem aqui em 98 para cá, praticamente 11 anos, o crescimento que o Cruzeiro teve durante esses 11 anos e essa parceria que a gente tem que ressaltar, que é a parceria do presidente com o clube. Desde 95, quando o presidente assumiu, são praticamente 14 anos e o Cruzeiro conquistou praticamente 20 títulos de 95 para cá. Isso é muita coisa, quase mais que um título por ano. Então isso demonstra trabalho, isso demonstra a dedicação das pessoas que estão no comando do Cruzeiro. Isso pesou e muito para que eu decidisse estar voltando para o Cruzeiro, que hoje é uma das melhores equipes do Brasil.